Esse vídeo está sendo patrocinado pela empresa Frango Gostoso. Passa a vinheta aí. Empresa Frango Gostoso. Não trabalhamos com ovos, até porque as galinhas não botam nada. Essa empresa tem como objetivo cuidar das minhas galinhas, ou seja, eu sou o chefe, o funcionário, o limpador, tudo dela. Mentira! E também tem o objetivo de vir aqui no começo do vídeo para falar sobre o meu canal principal. Para divulgar o meu canal principal de caminhão, que é esse daqui, o Penbal dos Reggae. Esse é um canal que eu tenho desde 2016 mais ou menos, onde é focado apenas em caminhão e reggae. Então se você gosta de reggae ou de caminhão rebaixado ou dos dois, o link do meu canal vai estar na descrição do vídeo. Vai lá e se inscrevam no canal, porque eu faço tudo de graça. Aquele canal nunca recebeu monetização. Então vai lá e se inscrevam para me dar uma força. Até porque aquele conteúdo eu faço porque eu gosto. Então vão lá e dão uma força para mim, beleza? Inclusive vai estrear um vídeo daqui a pouquinho. É só você ir lá que você vai ver que vai estrear um vídeo agora mesmo. Então vão lá e esperem porque já vai sair vídeo, beleza? Então roda a vinheta do nosso canal, que todo mundo ama. E aí seus alienígenas, tudo bom com vocês? Não. Que saudade de conversar com vocês com essa voz kkk. Mas enfim, finalmente a série voltou. Eu realmente não tinha como fazer esse vídeo. Terminei aquela apostila de mil folhas só agora. Então deu tempo para fazer o vídeo. Então aproveitem. Eu tenho um aviso para dar para vocês. Que é para vocês passarem lá no canal do Caio. Ele começou há apenas dois meses e tem 23 inscritos. Então passem lá no canal dele e se inscrevam. Porque toque, ele faz conteúdo de zoeira com jogos igual eu. O link do canal dele está na descrição. Junto com os outros canais parceiros. Então passem lá, beleza? Então chega de encher linguiça com palavras aleatórias e bora logo para a vida. Bora começar o vídeo com uma missão dessa igreja aqui. Essa missão é uma das mais legais desse GTA. E você já vai entender o porquê. Bom, nós tem que ir lá no posto de bombeiros. E depois de chegar lá, nós vai e pega esse caminhão de bombeiros aqui. E aí começa a parte mais legal. Conduza o caminhão de bombeiros na cidade causando muitas batidas, acidentes e atos de desordem possível antes das 21h50 da noite. Já está perto do horário. Vai logo seu bosta. Já estou indo mulher desconhecida. Aviso, não repita nada ao que você ver aqui em casa. Essas manobras foram feitas por um idiota profissional. E aí É um, mas não repita nada ao que você ver aqui em casa. É um, mas não repita nada ao que você ver aqui em casa. E aí E aí É um, mas não repita nada ao que você ver aqui em casa. E depois dessa parafernália toda Nós tem que destruir o caminhão de bombeiros Não sei porquê Então o jeito mais fácil é tacar ele na água e pronto Ora na missão do Salvatore Que fica nesse telefone no meio do nada Nessa missão nós tem que ir no hospital Literalmente a dois metros de onde a gente tava Entrar nessa van E agora temos que manipular o carro desse cara de uma gangue rival Que vai tentar fazer as pazes com outra gangue Ou seja, o Salvatore quer ver a desgraça de quem ele nem conhece E depois disso O cara começa a sair com o carro dele Aí nós aperta esse botão E depois nós começa a controlar o carro dele até o local Aí quando nós chega Nós tem que matar todo mundo E temos que ir bem rápido Pois se acabar o tempo Ou o carro levar muito dano A missão falha Aviso Não repita nada ao que você ver aqui em casa Essas manobras foram feitas por um idiota profissional E aí E aí E aí E aí E aí E aí, papai, vai, vai. Ora na missão do R que fica aqui perto do mar. Oi, cara. Ó o que você quer que eu faça. Eu quero que você leve uma gangue de motoqueiros na frente de um estacionamento na Avenida Maria Fogosa para que uma gangue rival deles mate eles. Mas por que eu não simplesmente mato eles aonde eles estão mesmo? Porque eu prometi pra aqueles caras que eles iam matar aquela gangue rival deles. Se você matar eles, eu vou pra terra do pão queimado. Não seria uma perda tão grande mesmo. Vai logo, caramba. Antes que eu te prenda na cadeia mais nojenta e perigosa que tem por noves em público. Mas eu nunca fiquei pelado em público. Exatamente. Ih, rapaz. E depois daquele cara nós chantagear, nós pega aqui emprestado um transporte terrestre em pleno funcionamento para ir até o local dos motoqueiros mais rápido. Depois que nós chega lá, nós vai rapidão e rouba uma moto deles. Aí eles ficam bravos e correm atrás de mim. E nesse processo temos que levar eles até a outra gangue. Então bora. Beleza, já chegamos. Alá a gangue rival. Vamos matar eles. Pão quebrado, rapaz. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Bora mais uma missão do prefeito. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Só tava aproveitando meu banquete de comemoração à minha eleição. E então você quer um pedaço? Agora não. Quero saber a missão que você tem pra mim. Ah, tá boa ideia. Então, eu quero que você dê um fim aos jornalistas arrombadinhos que se encontram pra falar mal de mim. Mas você não aceita uma crítica aí, pelo amor de Deus. Eu não gosto mesmo. E então vai fazer isso pra mim? Tá bom, tá bom. Eu vou sim. Mas você vai me dar um pedaço desse frangão aí, não vai? Mas claro que vou, confia. E mais uma coisa. Você precisa parar de passar a mão na bunda dos seus seguranças. E depois se trancar com eles aqui nessa sala. Eu não sei o que vocês fazem aqui. Mas vocês ficam gritando demais. Parecem que tão jogando truco. Free Fire ou algo assim. Não, não. A gente fica treinando musculação. Aí eles ficam em cima de mim me forçando a fazer mais flexões, entendeu? Até então tá de boa. Algum dia me chama pra esse treino que eu quero ficar forte também. Pode deixar. Beleza, então eu já tô indo. Se cuida e não treine muito, hein? Vou tentar. Mas é que eu gosto muito de treinar, sabe? E não esquece de deixar um pedaço desse frango aí pra mim, hein? Não se preocupe, eu vou guardar. Mentira! Então, nessa missão nós temos que matar esses jornalistas fofoqueiros. E o primeiro lugar que eles estão é nesse prédio pertinho da casa do prefeito. Então é só subir essas escadas. Que parecem não terminar nunca. E matar todos que estão aqui em cima. É só isso. E é o certo. Ai, ai. O próximo lugar é perto dessas escadas no meio da cidade. E o último lugar pra levar esses jornalistas pra terra do pão queimado é nesse parque perto do hospital. Agora vou pegar um pedaço de frango gostoso com o prefeito. Empresa frango gostoso. Não trabalhamos com ovos. Até porque as galinhas não botam nada. Pois é, galera. Esse foi o vídeo. Se assistiu até aqui é porque gostou. Então já deixe o seu like aí embaixo. Porque isso ajuda e me motiva a trazer mais vídeos aqui pro canal. E se inscrevam no canal. Se vocês gostam do meu conteúdo, beleza? As aulas infelizmente voltaram. Ou seja, voltou provas, tarefas, trabalhos, dores de cabeça. E no meu caso, muito trabalho. Até porque eu estudo numa escola abrícola. Então espero poder mandar vídeos aqui no canal. Terminei esse vídeo tendo tarefa pra fazer. Então isso já merece o seu like, não é mesmo? Eu me esforço pra trazer o melhor para vocês, beleza? Não se esqueçam que estreia um vídeo meu no meu canal principal daqui a pouco. Então passem lá, link na descrição. Me sigam no Instagram, beleza? Lá eu posto coisas aleatórias. Sou bem ativo lá. Então me sigam lá. E não se esqueçam também de passar lá nos canais parceiros. Como do Caio, novo parceiro, beleza? Se quiserem ser membros, eu ficaria muito agradecido, beleza? Iria me ajudar demais. Então é isso. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.